Galera, por falar de mercado de trabalho, você sabia que agora é possível ter a carteira de trabalho aqui, ó, no smartphone? Pois é, o aplicativo ainda não substitui o documento de papel, mas é uma nova ferramenta que promete facilitar a vida de todos os nossos trabalhadores. A ideia do governo federal é agilizar os processos burocráticos e entrar de vez na era digital. Depois da carteira de motorista, é a vez da carteira de trabalho ganhar um aplicativo próprio. Funciona assim, basta digitar CTPS digital na Play Store do celular, baixar o aplicativo, criar uma senha de acesso e pronto. Todo o histórico estará disponível ao alcance de um clique. Facilita muito, porque além do trabalhador não poder ter a disponibilidade de sair de casa, tudo isso, ele pode consultar tudo ali pelo aplicativo sem nenhuma dificuldade. A carteira de trabalho em papel não perde a validade, ela continua sendo o documento oficial do trabalhador, mas agora a empresa contratante ganha um novo fiscal, que é justamente o trabalhador, que por meio do aplicativo vai ter acesso a todas as informações lançadas pela empresa para o Ministério do Trabalho. Então, nas pontas do dedo, ele vai ter informação de toda a vida trabalhista. Douglas não sabia da novidade e aprovou o surgimento da ferramenta. É mais rápido, né, de você, muitas vezes você perde muito tempo para ver essas informações, tudo, né, e a equipe online é bem mais rápida, né. Facilita. 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 Facilita.